Vamos subir a rampinha agora, pegar um topzinho meio brado aqui, vamos ver se o bichinho sobe de segunda reduzida ou não. Essa é uma parte mais alta já agora, só um buraco que tem aqui que eu tenho que dar um driba nele, virar um pouquinho a barreira para livrar o buraco. Na verdade eu já botei porque eu sabia que ele subia de segunda reduzida, eu não botei para subir de segunda simples porque eu sei que ele não, já conheço o carro, sei que ele não sobe ali de segunda simples. Se eu botar de segunda simples eu tenho que pisar bem mesmo, a estrada não é boa e não adianta eu botar não, botei de segunda reduzida, eu sou devagarinho, a faixa de rotação aí baixa, vai simbora. Pisei um pouquinho, dei dois mil giros para ele subir no top lá, mas o restante agora é só aliviar no pé. Aliviar no pé, eu subi devagarinho. Tendo uma ladeirinha já agora, é a buraqueira, viu? Eu acabei de passar aqui no distrito de Mata Virgem, vamos embora agora lá, o sítio agudo, o povoado agudo.